Para a gente começar a tentar fazer uma projeção futurista da escola e começar a preparar os educadores para pensar nesse novo modelo educacional, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é entender como é que é a anatomia das mídias, para que a gente possa ver quais são as oportunidades que nós temos dentro desse novo ambiente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, mídias são formadas por duas frentes, canais e linguagem. Quando você tem uma revolução civilizacional, você tem a chegada de um novo canal, revolução midiática civilizacional, você tem a chegada de um novo canal ou canais que permitem a massificação de uma nova linguagem. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, qual é o canal novo e separar as duas coisas, porque são dois movimentos separados para a gente poder entender o projeto educacional do futuro. Então o que são os canais? Os canais são a introdução na sociedade de uma nova possibilidade de informação de comunicação. Então você tem a passagem da TV Globo para o Netflix, por exemplo. Isso é digitalização. O que acontece ali? Todos os programas são transmitidos pelas ondas do ar, verticalmente, num processo muito caro e de repente você tem a digitalização, as pessoas compram celulares, as pessoas compram computadores, você tem as redes que permitem a conexão, você monta toda uma estrutura de disseminação de informação, então você cria um Netflix. E aí a partir daí você pode assistir, preste atenção, o seu vídeo, a hora que você quiser, no dia que você quiser, aonde você quiser. Quer assistir, gravar, baixar para assistir no avião, quer assistir em casa, no computador, quer assistir na televisão, quer assistir no celular dentro do ônibus, aonde você quiser você pode assistir. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que há uma descentralização do local, do espaço. Você pode hoje disseminar informação, você pode hoje disseminar conhecimento sem a necessidade do antigo modelo centralizado, no antigo modelo em que as pessoas precisavam se reunir para receber aquela informação, ou quando se falava de educação à distância, as pessoas falavam de uma educação à distância vertical. Você produzia um programa para o telecurso segundo grau na televisão, ou um programa de educação pelo rádio, ou você recebia em casa um determinado livro, etc, etc, então era a educação à distância. Hoje isso se dissemina, se dissemina, se descentraliza a possibilidade dos canais. E além disso, existe uma característica que é a pulverização, a descentralização dos canais e das fontes. Então você não tem apenas a chegada de um novo canal e esse novo canal permite que você coloque informação, você horizontaliza essa informação, você pode colocar informações, pessoas podem criar seus blogs, pessoas podem criar suas páginas, pessoas podem criar os seus canais, pessoas podem criar os seus programas de áudio, então você tem a possibilidade da disseminação da informação, você tem a possibilidade da disseminação do conhecimento que passa a ser acessível. Então você tem novos canais que descentralizam e que criam uma abundância de informação, você sai da escassez para uma abundância de informação, que cria um novo problema, sem dúvida, mas você tem o potencial e oportunidade de trabalhar com essa abundância da informação. Então a gente está falando de canais, novos canais que surgem e a possibilidade. Aí vem o modelo, por exemplo, que o pessoal tem disseminado da escola invertida. O que é a escola invertida? Usando esses novos canais, você ouve o professor, assiste a aula, o conceito, o conteúdo, etc, 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 e depois você vai para dentro de um ambiente presencial ou até online para debater o conceito que foi passado naquele vídeo, naquela aula, naquele conteúdo, e você vai debater com as pessoas e você vai discutir com as pessoas aquilo que foi passado. É o conceito da escola invertida. A escola não é mais a transmissora do conhecimento. O conhecimento vira um modelo meio Netflix. As pessoas acessam de onde quiser, de que maneira quiser, e depois vão debater aonde quiser. Então nós estamos falando de canais. E no momento que a gente está falando de canais, nós estamos falando de digitalização. É a chegada dos novos canais. Isso todo mundo percebe, todo mundo está falando. E quando as pessoas falam em educação à distância, as pessoas estão falando de usar esses canais para a disseminação da educação com vários modelos diferenciados nesse processo. Mas a gente precisa entender também que além desse novo canal, nós temos uma nova linguagem. E essa nova linguagem talvez seja o grande pulo do gato na educação. Vamos falar sobre isso. Quando a gente está falando de nova linguagem e nós estamos falando de canais e mídia, nós estamos falando das macro-linguagens. Nós não estamos falando do estudo das linguagens, de como cada um fala, etc. Nós estamos falando das tecno-linguagens. Então nós começamos lá atrás com gestos, passamos para a oralidade, viemos para a oral escrita e nós introduzimos no digital o que eu vou chamar de linguagem dos rastros. Que aí é uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Quem usa a linguagem dos rastros nas outras espécies? Os insetos. Por que os insetos usam a linguagem dos rastros? Porque são, porque tem uma complexidade demográfica muito grande. Quando a gente foi aumentando a população, a gente foi ficando grávidos de uma nova linguagem que pudesse ser compatível com essa complexidade. E nós chegamos então à linguagem dos rastros, que é próxima da linguagem das formigas. Que as pessoas se entendem através de sinais muito fáceis de compreensão para que ela possa tomar uma decisão. Aonde nós vamos ver a linguagem dos rastros? A gente está usando isso direto. Nós vamos ver isso no Waze. Você está ali no Waze andando, você está produzindo a linguagem do rastro. Só o fato de você estar com o Waze conectado, você está produzindo. Estou aqui, estou parado, estou andando. Estou parado, estou andando. Estou andando a 80, estou andando a 60. Ele vai calculando a distância, vai colocando o tempo que provavelmente você vai fazer para chegar a um determinado local. Isso é a linguagem dos rastros. Como é que o Waze faz isso? Ele coleta a informação de muita gente para que você possa tomar uma decisão. Aí ele fala, olha, é melhor você pegar a esquerda, é melhor você pegar a direita, porque está engarrafado. Porque tem 50, 60, 70 caras que estão aí na frente e ele está mandando informação para trás. Aonde você vai ver a linguagem dos rastros? No Uber, que você clica lá e avalia o motorista, o motorista clica e avalia o passageiro e com isso você faz uma conexão de possibilidade de, vou ficar com esse passageiro, não, vou pegar esse motorista. Esse motorista funciona, não funciona. Ele tem que sair da plataforma, ele não tem que, ou ele tem que continuar da plataforma. Aonde você vai ver a linguagem dos rastros? No mercado livre. O cara entregou o produto, não entregou. Ele entrega em dia, não entrega em dia. Qual é a nota dele? Você vai comprar com esse cara? Olha aí, a nota dele é baixa. Você vai manter esse cara, você vai se arriscar ou você vai comprar um pouquinho mais caro com o cara que está. Então a gente começa com a complexidade, com a chegada da explosão informacional, a usar uma linguagem que é próxima da linguagem dos insetos. A gente já está fazendo isso. Então, o que significa isso? A gente começa a quebrar uma determinada barreira, que é o problema da complexidade, da qualidade na quantidade e da quantidade na qualidade. Em que a gente vai começar a tentar resolver o problema que a gente não conseguia antes. Ou seja, como é que eu consigo resolver o problema da mobilidade com qualidade através de um determinado tipo de modelo? Criamos o Uber. Como é que eu crio uma espécie de shopping center de qualidade na quantidade, em que eu posso fazer transações entre pessoas que não se conhecem? Mercado livre. Então a linguagem dos rastros, ela estrutura o ambiente digital a partir das possibilidades que foram abertas pelos canais, pelos canais mediáticos. Então os canais mediáticos criaram a explosão da informação e eu preciso colocar uma linguagem que permita as pessoas tomarem decisão dentro desse novo ambiente, desses novos canais. Os outros canais eram controlados e agora a gente tem o descontrole dos canais. Então eu preciso de uma linguagem. É assim que o Google trabalha, é assim que o YouTube trabalha, é assim que o Facebook trabalha. Aí você vai falar, mas espera aí, na educação a linguagem é oral e escrita, que a pessoa vai ler para poder aprender, a pessoa vai escrever para poder transmitir a dúvida dela e tal. Então a gente pode dizer que a transmissão de conhecimento educacional, ela continua usando as antigas linguagens, mas ela vai precisar dos rastros para potencializar esse aprendizado, para poder descentralizar esse aprendizado e poder criar um salto de inovação que o meu amigo Ronaldo Mota falou muito bem, que fez o prefácio do meu livro Educação 3.0, que ele disse, a inovação na educação é a gente superar o problema da qualidade na quantidade, na quantidade na qualidade. Porque a gente tem uma escola de qualidade e tem que ter pouco aluno, e uma escola com muito aluno tem que ter pouca qualidade. Como é que a gente supera isso? A gente vai ter que usar a linguagem dos rastros. Vou falar mais sobre isso. Quando a gente fala da linguagem dos rastros, voltada para o aprendizado, a gente vai criar, vai primeiro começar a questionar um conceito que nós temos, isso vale para todos os setores, da questão da qualidade de ensino e de educação. Como é que a gente faz a qualidade, como é que é o conceito de qualidade de educação no passado? Eu tenho aqui um centro que toma conta de todo o processo, das pessoas que estão no processo, dos educadores, dos profissionais que estão em sala de aula, das pessoas que estão no aprendizado, e mesmo nos processos de educação à distância, eu produzo os vídeos, eu coloco tudo no ar, porque eu vou garantir a qualidade dos vídeos. Então, é um processo de qualidade centralizado. Quando a gente está falando da linguagem dos rastros, a gente está optando, a gente está mudando o conceito de qualidade. A qualidade continua, mas é um conceito de qualidade que tem uma outra filosofia. É uma qualidade descentralizada, uma qualidade distribuída. O que eu vou fazer? Eu vou estimular que as pessoas produzam conhecimento, vou estimular que as pessoas, como já está sendo feito no YouTube, vão colocando no YouTube conhecimento, e a maior parte dos jovens já estão usando o YouTube para resolver um conjunto enorme de problemas que eles têm, formais e informais. E a partir do momento que as pessoas vão produzindo esse conteúdo, eu vou estruturando um algoritmo que os educadores vão programando para que as pessoas possam ir avaliando o conteúdo a partir do seu perfil, a partir da sua demanda, a partir da sua expectativa, em que você vai balizando e vai criando a possibilidade de roteirizar os conteúdos melhores para determinado tipo de aprendizado. Então a gente vai, para resolver o problema da quantidade na qualidade, e da qualidade na quantidade, a gente vai fazer uma espécie de mercado livre, uma espécie de Uber, uma espécie de YouTube para a educação. Aí você vai dizer, mas isso não vai ter qualidade nunca. Por quê? Vai ter qualidade pelo seguinte, porque a qualidade que nós estamos acostumados é, existe um filtrador, como dizia o nosso amigo, o pensador digital americano Clay Shirk, ele dizia, no século passado, a ideia do conteúdo, a ideia das organizações era filtrar para publicar. Hoje é o contrário, ele diz, você tem que publicar para filtrar. Então, você vai publicando o material, as pessoas vão produzindo conteúdo educacional, vão produzindo conteúdo, e as pessoas vão, a partir da publicação, selecionando o que é aquilo que é, de mais ou menos qualidade, aquilo que atende ou não. Às vezes você tem um vídeo na internet, que é um vídeo único, para um determinado problema que você tem, num determinado equipamento que você está usando, que só tem aquele vídeo. Aquele vídeo não tem uma qualidade visual boa, não tem um áudio bom, mas ele vai te salvar para uma determinada situação, em que você tem a demanda de aprender aquilo. Então, você vai dizer, vou dar nota 10 para esse vídeo, pô, mas esse vídeo não tem um áudio bom, não tem um vídeo bom, não. Mas, no momento de escassez que eu tive, de conhecimento, ele veio e me atendeu. A partir do momento que se produzem 10, 5, 5, 10, 15, 20 vídeos sobre aquele assunto, você vai começar a dizer, não, esse vídeo aqui já não está com um áudio bom, eu vou optar por aquele, eu vou optar por um vídeo mais curto, mais resumido. Então, você vai começando a ter critérios de qualidade. Então, a qualidade passa a ser de baixo para cima. A qualidade de todas as coisas estão vindo de baixo para cima. E a qualidade do aprendizado também será de baixo para cima. Como é que a gente chama esse novo modelo? A gente chama de curadoria. A gente tem a gestão educacional, e a gente passa para a curadoria educacional. grandes plataformas em que as pessoas entram nessas plataformas e vão escolhendo o conteúdo que elas acham mais adequados para elas, para que elas possam fazer determinadas escolhas. E aí tem um trabalho grande dos educadores para ajudar que essas plataformas tenham cada vez mais qualidade. Mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo. E aí Obrigado.